Fala galerinha, estamos aí mais uma vez de volta né, pra falar sobre a nossa Shiba Inu e essa novidade aqui né, na verdade assim bem mais explicada né, sobre o funcionamento dela vai deixar você muito feliz porque isso agrega valor e traz mais funcionalidade para a nossa querida Shiba Inu, beleza galera? Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, isso é muito importante pra mim gente o reconhecimento de vocês pelo meu trabalho, pelo que eu trago pra vocês, ele é feito através do like e estamos aqui gente sim pra poder debater, receber críticas construtivas, respeitosas né, de ambas as partes da minha parte com vocês e de vocês com minha parte, sempre respeitarei vocês, espero mesmo gente, gratidão né e o outro aviso é o seguinte, o mercado de criptomoedas é um mercado volátil gente, então é o seguinte você sabe que da mesma forma que você ganha bastante dinheiro, você também pode perder dinheiro então o risco é muito alto, certo? Então, tome bastante cuidado e só invista aquilo que você pode investir nada de pegar dinheiro emprestado com banco, agiota ou sei lá com quem pra poder investir e colocar sua vida em risco a terceira informação é que não possuo nenhum grupo de WhatsApp, Telegram, não tenho Instagram, não tenho Facebook tá gente, nenhuma outra rede social, somente o YouTube e todos os comentários farei diretamente pra vocês com o nome do canal, Dicas do Renan, não tem pontinho antes, não tem pontinho depois, não tem nada, é Dicas do Renan com a minha foto, não pedirei número de vocês no privado, não chamarei vocês pra conversa no privado, certo? não vendo cursos e não vendo nenhum tipo de produto, certo? Nada, não vendo nada, só coloco vídeos pra vocês aqui no YouTube e nada mais que isso, beleza galera? Então gente, vamos agora pro assunto de Shiba Inu sabemos que Shiba Inu valorizou muito, né gente? Aí nos últimos dias tivemos várias informações e também sabemos aí do quanto Shiba Inu vai valorizar, certo? Mas, não é só falar que Shiba Inu vai valorizar, você tem que saber o porquê de que Shiba Inu vai subir ainda sabemos que tem correção que vem por aí, entendeu? Não sabemos quando, não sabemos como e não sabemos quanto mas que a correção ela existe, ela é saudável e você tem que saber quando entrar, na hora certa de entrar pra sempre entrar ganhando, então procura o fundinho bonitinho e entra lá, fica quietinho e fica quanto a carteira aí de holder agora eu quero falar pra vocês o porquê que Shiba Inu vai valorizar e eu acredito aí numa super alta nos próximos tempos lembrando que esse é um pensamento meu, isso aí foi um ponto de vista meu você tem que fazer o seu estudo pra ver se você chega na mesma conclusão que eu, tá bom? não vai pela minha cabeça e não vai pela cabeça de ninguém porque quem anda pela cabeça dos outros é piolho, você tem que pegar isso aqui como informação e fazer um compilado, estudar e chegar na sua conclusão agora eu vou falar pra vocês aí porquê eu acredito que Shiba Inu vai bater muitas altas aí vai superar, vai ter uma super alta gente, a informação é essa aqui, vamos lá, Shiboshi Salt saudação Shibarmi, muitas coisas interessantes no horizonte mas vamos falar sobre apenas uma Shiboshis, olha gente, esse aqui é o NFT, tá bom? No Food, né? Que tá o nome escritinho aí esse é o NFT bonitinho aqui com um Shiba Inu um óculos do Ciclope, tá? When Shiboshis, né? O que são Shiboshis? 10 mil criaturas adoráveis estão a caminho de você a empolgação por trás dessa queda do NFT eclipsou tudo o que poderíamos ter imaginado, né? quando eles falam queda, gente, é a chegada desse NFT trouxe, digamos assim, um eclipse, né? em cima de tudo que nós já vimos estamos muito animados estamos muito animados para apresentá-los a você na próxima semana essa semana agora, né gente? a semana que vai entrar será um lançamento justo então não se preocupe faremos com que todos fiquem informados lembre-se, durante as primeiras 24 horas você só pode comprar Shiboshis com Trella, né? depois você pode usar Lish e Ethereum antes da queda há muitas coisas a se considerar portanto, para quem deseja comprar um ou vários Shiboshis leia com atenção quando eles falam queda, gente vamos colocar aí vocês podem ler como antes da chegada antes do lançamento antes da venda aí eles vêm aqui onde comprar? embora será capaz de vender Shiboshis em mercados secundários como OpenSea a compra inicial só será disponível aqui shiboshis.shibaswap.com tá bom? lá na swap da nossa Shiba Inu este subdomínio será totalmente personalizado para a venda de Shiboshis além disso você poderá negociar fazer ofertas e comprar no link Shibaswap acima observação comprar e trocar Shiboshis é totalmente gratuito exceto pela taxa de gás não há taxa adicional para comprar e trocar Shiboshis no Shibaswap em vez de usar algo como OpenSea então o que acontece gente? ele tem a taxa ele vai ter o preço dele mas aí você não vai pagar nenhuma taxa adicional a não ser o gás que você utilizar para fazer a compra ou venda do seu NFT custo os custos de Shiboshis são baseados em preços diferenciados os primeiros 3.000 Shiboshis custarão 0,1 Ethereum mas devem ser comprados com coleira nas primeiras 24 horas que é uma das moedas do ecossistema de Shiba Inu que está traduzindo beleza gente? Grit para ExFund mais uma vez fornecendo um Oracle incrível para ajudar neste cálculo os próximos 5.000 Shiboshis custarão 0,2 Ethereum em coleira por 24 horas e os 2.000 Shiboshis finais custarão 0,3 Ethereum pelas primeiras 24 horas não esperamos que esse andar dure muito então o que acontece? quem comprar primeiro vai pagar mais barato e logo logo vocês saberão qual será a funcionalidade deste NFT porque vocês não vão comprar ele para ficar aí guardado no computador de vocês só para dizer que vocês tem não eles vão ter uma funcionalidade tem que ter uma função e essa função vai ser muito doida essa função vai ser muito boa para a gente que é fanático isso vai ser muito bom gente beleza o nome dos Shiboshis podem ser nomeados pelo titulado do NFT que são vocês inicialmente eles terão apenas nomes genéricos como 0,0,0,0,0,1 mas você pode chamá-lo de Flytoshi Ken ou o que quiser por uma taxa adicional de 100 dólares então se você quiser renomear ele você vai pagar mais 100 dólares pagos em Shib então Shib vai entrar no negócio então vai dar mais movimentação utilizando a moeda Shib nosso token Shib então isso vai aumentar o volume de Shib entendeu com isso aí calma não é só NFT tá bom sempre que o nome é alterado esses fundos são queimados na carteira de queima do Shib se todos nomearem seu Shibosh significará uma queima de 1 milhão de dólares você tá entendendo gente olha só Shiba Inu você vai usar Shib aí da Shiba Inu pra comprar pra renomear né os seus NFTs aí seus Shibosh e cada um que comprar e gastar ali aquele ali vai ser aquele fundo ele vai ser queimado é um programa de queima Shiba Inu começa a queimar né começa a queimar Shib aí e isso aí vai começar a dar um pump em Shiba Inu porque que eu tô falando pra vocês não é só NFT tem coisa boa vindo por aí vocês vão saber porque que eu falei que é um super uma super alta tá bom é importante nomear seu Shibosh porque os nomes são únicos e podem e só podem existir uma vez no Shiba ou Shives que é o metaverso aí de Shiba Inu né que é o Shives com as expansões que estamos planejando isso poderia tornar seu Shibosh mais valioso como você chamaria esse Shibosh entendeu aí Shibosh especiais né Shibosh especiais como você chamaria isso gente diz aí como você chamaria Shibosh são cunhados na hora da compra cada um deles tem atributos únicos importante a raridade está nos olhos de quem vem no entanto quando você adiciona jogos isso leva coisas para o próximo nível gente então o que que acontece seus NFTs maravilhosos aí vão ter uma grande funcionalidade que eu vou apresentar no próximo vídeo mas dentro desse projeto aqui do NFT dentro dessa venda que vai começar dos NFTs de Shiba Inu o que mais me interessou gente não foi só a venda em si foi no caso a queima o processo de queima o renomear o nome do seu Shibosh do seu NFT de Shiba Inu que vai ter uma função dentro de um universo dentro de um metaverso da nossa querida Shiba Inu como vocês viram de início vocês só vão poder comprar usando o lixo as 3 mil primeiras vão pagar um preço mais barato a segunda parte os 3 mil vão pagar um outro preço as outra parte 3 mil outro preço e assim sucessivamente vai aumentando o preço então o que que acontece gente Shiba Inu vai dar uma estourada entendeu o que eu acredito entendeu esse processo de queima de Shiba Inu atrelado aos NFTs faz parte da segunda parte do projeto da equipe de desenvolvedores para poder estar fazendo a queima e aumentando o preço de Shiba Inu então agora a gente é digamos o supply de Shiba Inu vai começar a crescer digamos assim começar a ser queimado vai começar a diminuir entendeu gradativamente isso aí ao longo do tempo vai fazer com que nós venhamos alcançar valores maiores alcançar topos históricos e vai ter mais valorização aí da nossa querida Shiba Inu então Shiba Inu vindo com isso aí juntando lá com a blockchain de Shiba Inu o que vocês me dizem tem alta ou não tem as pessoas ainda costumam falar que é um NFT se a gente tem desculpa as pessoas costumam falar os haters que é um meme então gente Shiba Inu pra mim tem projeto Shiba Inu já tá com muita coisa não tem gente não tem nem como falar você vai comparar Shiba Inu com Dogecoin olha só o metaverso aí de Shiba Inu então gente podem digamos assim façam seus estudos e vejam se vocês também chegam a conclusão que eu cheguei de que Shiba Inu agora vai valorizar muito queima gente queima de tokens era o que vocês estavam pedindo um projeto de queima de tokens entendeu então agora vai existir queima de tokens de verdade dentro de um projeto entendeu fora as outras queimas lá que os detentores fazem então podem ficar de olho em Shiba Inu nessa novidade pra mim foi muito boa espero que seja muito boa pra você também beleza galera então deixa aquele forte abraço pra você não abaixa a cabeça diante dos haters não a gente vai ser hateado a vida inteira entendeu ninguém taca pedra naquilo lá que não corre entendeu então porque é o seguinte se taca pedra pra você é porque você ofusca alguma coisa é porque você tem valor ninguém mexe com aquilo que digamos assim que não tem valor entendeu se alguém tá fazendo alguma coisa se alguém tá tentando te desestimular é porque sabem que você tem potencial e é a mesma coisa que fazem com Shiba Inu então não abaixa a tua cabeça não ergue a tua cabeça vai em frente por mais que digam que não levanta essa tua cabeça acredita nos teus projetos que eu tenho certeza que todos nós juntos vamos chegar lá eu percebo que nós da comunidade Shiba Inu nós temos muitas coisas em comuns mas é o que eu falo vamos sintonizar todo mundo na mesma frequência porque eu acho que se sintonizarmos na mesma frequência vamos atrair pensamentos positivos e se todos nós materializarmos o mesmo desejo isso aí vai virar realidade com o tempo se todo mundo que tem Shiba Inu materializar um centavo de dólar esse um centavo de dólar vai chegar beleza então meu amigo minha amiga deixo pra você aquele forte abraço espero que você tenha gostado do vídeo deixe aí teus comentários eu desejo pra você o melhor que tem nesse universo eu desejo pra você que seus desejos sejam realizados tá bom seus projetos virem realidade então um forte abraço meu grande amigo minha grande amiga e até a próxima